Daê pessoal! Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz esse Arduino, que é um sintetizador de onda quadrada e usa como base o Arduino. E o melhor, sem precisar programar. Bora pra oficina! Para esse projeto eu usei um Arduino Uno, 5 potenciômetros de 5K, um plugue P10 Fêmea Mono e cabos. No início usei cabo de rede, mas ele era pouco flexível e acabei trocando por outro melhor. Comecei soldando os cabos aos potenciômetros, conforme o esquema. Vou deixar na descrição do vídeo o link para a nossa página, onde estará o diagrama de ligação de todos os fios. Também soldei os cabos ao plugue P10. Como mencionei anteriormente, acabei trocando a fiação por outra mais flexível. Então, comecei a fazer a caixa, usando um compensado de 6 milímetros. Colei a caixa usando cola branca e cola instantânea, e reforcei ela com uns pedaços de madeira no canto, que também servirá para parafusarmos as tampas. Como a caixa estava muito alta, eu reduzi o tamanho dela. Prendi as tampas e lixei toda a caixa. Furei a tampa, onde irão os potenciômetros. Com uma serra-copo, cortei várias rodelas para fazer os nobes. Alguns eu tampei o furo central com cavilha, e um deles eu tapei com cabeça de parafuso francês. Personalizei a tampa com uma micro-retífica. Também fiz a furação para a fonte e o cabo de rede do Arduino. Fiz a marcação dos nobes e finalizei com verniz spray. Fiz o furo do plug P10 na caixa e preparei a superfície com fundo e massa para madeira, para então pintar de vermelho. Carreguei o código para o Arduino. Vou deixar na descrição o vídeo onde eu ensino a instalar o programa e carregar o código. Montei na caixa os potenciômetros e o plug P10, usando as porcas e cola quente. Para prender o Arduino, usei parafusos. Conectei os fios conforme o esquema. Fiz uma moldura usando fita isolante. Coloquei os nobes e depois foi só ligar e testar. Você pode ligar na energia usando uma fonte de 7 a 12 volts. O conector P10 você liga direto a um amplificador ou fone de ouvido. Eu liguei o meu diretamente no meu gravador Zoom H1. Os códigos e esquemas desse projeto estão todos disponíveis no meu site. E se você também está precisando de um site, conheça a Weblink. Ela oferece espaço de disco ilimitado, construtor de website, garantia de 99.9 de uptime e registro de domínio gratuito. Além disso, a Weblink dá 30 dias de garantia de reembolso. Você que já tem site, a Weblink ajuda você a transferir de qualquer outro provedor de graça. Além de já ser compatível com os scripts mais populares do mercado, como o WordPress e Drupal. Clique no link da descrição para conhecer os planos e condições. A música de fundo que você ouviu nesse episódio foi feita, em parte, com sons retirados desse bichinho. Se você quiser ver como que eu fiz, eu vou deixar o link na descrição e aqui no card. Também queria mostrar para vocês essa camiseta que a gente fez há um tempo atrás. Com muito bacana. A gente fez ela por tempo limitado. Se você não comprou a sua, mas tem vontade de ter, deixe um recado aí. Se a gente tiver bastante comentário, quem sabe a gente não faz uma segunda vez. Mas por enquanto é só. Muito obrigado e até a próxima!